Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a aula fazendo uma pergunta pra você. Você tem dúvidas sobre a origem da Covid-19? Pois é, porque esse assunto virou aula aqui dessa semana do Fox Concursos, porque em carta pesquisadores afirmaram que não há dados suficientes pra determinar se o coronavírus veio da transmissão animal ou do vazamento de um laboratório. E essa publicação causou muita controvérsia e virou tema aqui do Fox Concursos. Afinal de contas, nós estamos ao seu lado toda semana trazendo alguma notícia que pode virar questão de concurso. Seja dentro do caderno de atualidades ou também em uma possível redação com temas atuais. Então fica ligado comigo até o final dessa aula que nós vamos conversar sobre essa polêmica. Afinal de contas, a Covid veio de onde? Veio lá do morcego? Veio da China? Ou foi um vazamento de laboratório? Meu Deus, o que aconteceu? Bom, se você chegou aqui pela primeira vez, você está novinho, é um bebezinho aqui na nossa plataforma, eu te convido a participar, a ser nosso amigo dentro das nossas redes sociais. Nós estamos aí no YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Twitter, no LinkedIn. Ou seja, nós estamos ao seu lado nos principais canais. E se você gosta de estudar atualidades, se você quer estar informado, fica comigo aqui toda segunda-feira, gente. Toda segunda-feira, às 19 horas, o Fox Concursos posta a aula de atualidades para você já começar a semana aí, ó, tinindo, beleza? Então, vamos lá, porque nós vamos conversar, então, sobre a origem da Covid-19. Se você tem dúvidas sobre essa origem, hoje nós vamos conversar sobre aí o que está virando polêmica. Por quê? Porque no dia 14 de maio, foi publicada uma carta pela revista Science, né, que quando um grupo de cientistas pediu mais investigações sobre a origem do novo coronavírus e defendeu que ainda não existem evidências suficientes para determinar se o organismo tem origem natural ou se veio de um vazamento de laboratório na China, tá? Então, nós temos aqui, aqui está a revista, aqui está a revista. Nós vamos, né, se você quiser, você pode buscar aí, ela ainda está em inglês, mas se você quiser, você pode buscar a reportagem, não, o documento, tá? Que ficou disponível, está disponível essa carta. E também, se você quer aprofundar mais, entender mais sobre essa questão de origem natural, da natureza e tudo mais, o jornal Nexo também fez uma reportagem publicada no dia 22 de maio de 2020, bem interessante, na qual eles relacionam aí as atividades humanas, né, a questão do coronavírus. E até o título é bem interessante, né, a pandemia nos lembra que também somos parte da natureza e eles usaram aí o pensamento do escritor de ciência David Kwanman, né, que fala sobre o papel das atividades como caça e desmatamento que tem a origem de doenças como causadas pelo novo coronavírus. É bem interessante isso aqui, porque talvez, às vezes, venha a porventura, né, sei lá, uma redação que fale justamente sobre isso, sobre a relação, a destruição da natureza e o surgimento de doenças. Não necessariamente ou exclusivamente o coronavírus. Então, aqui, eu achei bem legal, se você conseguir ter acesso a essa matéria, eu acho que traz aí muito argumento para a sua redação, tá bom? Bom, mas voltando aqui para as atualidades. Essa carta desses pesquisadores afirmou que os estudos que foram feitos até hoje continuam sendo possíveis tanto de uma teoria, né, de uma fuga acidental, né, de um laboratório, quanto a de um salto natural, ou seja, do novo coronavírus, né, a partir dos animais. É que é, inclusive, a teoria mais defendida por cientistas e também é a teoria defendida pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos aqui uma reportagem do jornal alemão, Deutsche Welle, uma publicação do dia 30 do 3 de 2021, né, transmissão por animal é provável origem da pandemia, diz OMS. E equipe de peritos sugere que coronavírus passou de morcego para humanos por meio de animal intermediário e considera improvável a hipótese do vírus gerado em laboratório. Pois é, mas calma, porque a gente já vai mostrar, vamos aprofundar esse assunto, vamos aprofundar esse assunto, tá? Bom, o que a gente sabe? Que tudo isso, obviamente, é uma missão muito sensível para Pequim. Pequim, para quem não sabe, é a capital da China. Então, é uma linguagem jornalística, quando eles querem falar de um país ou de um governo, né, de um país, nos jornais eles falam assim, ai, né, é algo difícil para Brasília, por exemplo, né, tá querendo dizer que todo mundo, todas as instituições de governo de Brasília, certo? Então, é a mesma coisa aqui dessa missão sensível para Pequim. Por quê? Por que que é sensível? Porque a busca pela origem do coronavírus, ela é politicamente delicada. E você já deve estar acompanhando isso, né, você acompanha isso na televisão, você sabe disso, né. A China teme ser condenada, obviamente, como culpada pela pandemia. E o governo da China rechaça qualquer responsabilidade pela eclosão global da doença, né, evocando outras possibilidades de propagação para além de Wuhan. Wuhan, se você não lembra, é a cidade, por enquanto, a gente tem como a cidade de origem do coronavírus. Então, de início, o governo chinês negar a permissão aí para uma investigação internacional, né, sobre a origem do patógeno, né, com o fim de otimizar aí o combate atual e as futuras pandemias. Então, só com um ano de atraso é que o governo chinês autorizou a missão da Organização Mundial da Saúde, tá? E aqui, estou falando sobre a questão da política, né, sensível, né, na parte da política, você pode observar aqui numa reportagem bem nos primeiros dias de 2021, né, no dia 6 de janeiro, também o jornal alemão do Advelle, China e a Organização Mundial divergem sobre missão para investigar a Covid-19. Então, a Organização Mundial da Saúde diz desapontada por equipe internacional de cientistas por não poder entrar no país asiático, o que Pequim nega, né. Então, a missão tem por objetivo descobrir como a pandemia começou. e depois eles conseguiram fazer essa investigação e eu vou falar para você sobre ela nessa aula de hoje, tá? Então, esse atual relatório é baseado na visita dos peritos internacionais da Organização Mundial da Saúde ao Han, né, isso que aconteceu ali em meados de janeiro e fevereiro de 2021. Então, a divulgação do documento foi adiada várias vezes, inclusive levantando questões sobre se o lado chinês estava tentando distorcer as conclusões para evitar que a culpa pela pandemia recaísse sobre a China, né. Lembrando que até o momento em que eu gravo essa aula, tá, a pandemia provocou mais de 3,6 milhões de mortes e mais de 180 milhões de casos registrados no mundo segundo os dados da Universidade John Hopkins, né. Então, a Organização Mundial da Saúde afirmou num relatório, então, que foi publicado em março de 2021 que a hipótese mais provável para a origem do novo coronavírus é que o organismo tenha se originado nos morcegos e chegado às pessoas por meio de um animal hospedeiro intermediário. Existe, inclusive, um nome para isso em inglês chamado spillover que significa transbordamento e entre os idealizadores da carta que falaram, olha, a gente não tem mesmo a Organização Mundial da Saúde falando que foi dos morcegos enfim, né, e essa questão do spillover eles acharam essa carta que eu falei para você que falou olha, a gente não tem dado suficiente foi assinado por pesquisadores conhecidos nesses estudos da Covid-19 tá, eu que preparo aulas constantemente, né, de atualidade e falei muito sobre coronavírus nesse último ano, né muitos desses nomes são nomes bem conhecidos já na mídia na ciência, tá, nos canais de ciência como, por exemplo do Akiko Yavazak né, da Universidade de Yale nos Estados Unidos o David Hellman da Universidade de Stanford né, que também é americana e o Mark Lipschitz que é da Universidade de Harvard né, então no total 18 cientistas assinaram esse texto essa carta, né e aí você deve estar se perguntando isso aqui tá, Carla mas o que que afinal de contas essa carta diz e o que que ela não diz porque isso também é uma questão importante não é só o que eles dizem que é importante o que eles não dizem também é, né então os cientistas que assinaram a carta publicada na Science não dizem que a hipótese da origem natural do novo coronavírus esteja incorreta tá e eles nem defendem que o vazamento de laboratório seja mais provável eles apenas propõem que as duas teorias sejam levadas a sério até haver mais evidências então até coloquei aqui pra você um trecho tá, do texto aqui traduzido em português, né então a investigação que o grupo opõe pra avaliar o tema deve ser transparente olha o que que eles falam tem que ser transparente objetiva orientada por evidências incluir cientistas com ampla experiência estar sujeita a supervisão independente e ser gerenciada com responsabilidade para minimizar conflitos de interesse só que então de contas a gente tá falando de um assunto que eu já falei no começo da aula que é político então embora não se baseie em dados que comprovem claramente o spillover, né que seja natural ou acidente de laboratório o relatório da Organização Mundial da Saúde da Saúde considera a origem natural do novo coronavírus muito mais provável o que é um erro segundo a carta desses pesquisadores por quê? porque o grupo diz que não há dados suficientes para testar nenhuma das hipóteses tá? e essa carta então defende que esse como eu falei como eu mostrei aqui para você né que esse debate seja um assunto mais aberto segundo eles é necessário mostrar determinação em promover um discurso imparcial ou seja um discurso baseado exclusivamente na ciência né e essa questão é uma questão muito difícil mas é uma questão muito importante né e aí os autores citam também que outros países e a própria Organização Mundial da Saúde esperam mais investigações sobre o tema tá então aqui no dia 30 de março né a Organização Mundial da Saúde falou sobre esses estudos né que verificam a origem né a origem da covid-19 e tudo mais né então assim é realmente algo muito importante né e olha só o que diz o Jesse Bloom que é um cientista é com foco na área da evolução de vírus e um dos signatários dessa carta que foi publicada na SAIS ele disse a seguinte frase numa entrevista ao jornal The New York Times ele disse assim ó grande parte da discussão sobre a origem do novo coronavírus vem eu acho do número relativamente pequeno de pessoas que se sentem muito certas sobre as suas opiniões qualquer pessoa que tenha muita certeza desse tema está indo além do que é possível dizer com as evidências disponíveis forte né mas eu concordo com ele particularmente eu costumo não colocar as minhas opiniões mas eu acho que ele está certo olha a gente não tem dados suficientes para afirmar com toda certeza nenhuma coisa e nem outra então precisa ser levado mais a sério essa pesquisa tá mas assim mesmo sem tomar partido sobre a origem da covid essa carta causou controvérsia no meio científico por quê? porque em entrevista ao jornal The New York Times também a virologista Christian Anderson disse que o texto fez uma falsa equivalência entre a origem natural e a fuga de laboratório né que pra ela baseia-se em especulação então em entrevista ao mesmo jornal The New York Times uma outra epidemiologista a Sarah Colby que assina a carta né ela afirma que acha mais provável que o novo coronavírus sim tem origem natural mas que se preocupa com as consequências de falharmos em fazer uma investigação rigorosa da possibilidade do escape de laboratório né então é uma responsabilidade que ela tomou inclusive para si mas você deve estar falando assim certo então entendi mas parece que o relatório da Organização Mundial da Saúde está meio certo assim meio certo não está certo de que é origem natural se você não teve tempo não leu enfim não sabe o que aconteceu né o que o relatório da Organização Mundial da Saúde disse você está no lugar certo que eu vou te explicar agora o que foi que o que tem no relatório o que há no relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a origem da Covid-19 tá vendo você tem tudo aqui ó prontinho pra você né que maravilha né então assim esse relatório foi lançado no fim de março né depois do envio de uma missão para os cientistas lá na China aquela missão que tinha dado treta que a China não queria que fosse e tal tá lá né então é lembrando né que a China foi na China que aconteceram os primeiros registros da Covid-19 isso lá no final do século no século lá no final do ano de 2019 e o relatório da Organização Mundial da Saúde fez então uma especificação sobre a origem do vírus e eles elencaram quatro fontes pelas quais ela pode ter sido introduzida na população humana tá até eu quem já me conhece há um tempo sabe que eu sou fã de podcast né se você ainda não criou esse hábito eu sugiro fortemente que você começa a ouvir podcast é muito legal tá você otimiza muito o seu tempo de estudos principalmente pra quem não tem tempo eu por exemplo não tenho tempo pra nada eu tenho que gravar sempre muitas aulas tenho bebê pequeno em casa tenho marido né tenho muitas coisas sempre pra fazer e então assim eu sugiro fortemente que você adquira esse hábito que eu adquiri que foi muito bom pra mim que é ouvir podcast dentre os podcasts que eu costumo indicar pros meus alunos tá esse aqui que também é do Nexo Jornal chamado Durma com Essa tá Durma com Essa procura esse podcast porque todos os dias no finalzinho da tarde no começo da noite eles fazem um podcast falando sobre as principais notícias do dia né e aí o podcast dura em torno de 7 a 15 minutos então é assim é um trecho que você vai daqui do seu trabalho até a sua casa tá lavando uma louça tá fazendo uma academia você consegue ouvir as principais notícias do dia se mantendo informado e muitas dessas notícias inclusive eles analisam como foi o caso desse podcast aqui é a missão da Organização Mundial da Saúde para investigar a origem do coronavírus foi um podcast que foi publicado no dia 14 de janeiro de 2021 tá então fica a dica aí da prof. Carla e depois você me agradeça tá depois que você começar a ouvir você me agradeça certo eu aceito bom mas enfim então assim enquanto o texto considera possível e muito improvável que o novo coronavírus tenha se originado em morcegos tá é passado por um intermediário e chegado às pessoas a possibilidade de o organismo ter escapado acidentalmente de um laboratório chinês foi classificada como extremamente improvável pela Organização Mundial da Saúde tá aqui ó a fotinha do morceguinho né os pesquisadores manipulam morcego em pesquisa sobre covid-19 na França próximo de morcego gente mas enfim tá então esse estudo analisou a possibilidade do novo coronavírus ter se adaptado à espécie humana a partir desses morcegos sem intermediários que é inclusive uma teoria considerada possível e provável e a de ele ter se introduzido por meio de produtos alimentícios que é também uma hipótese considerada apenas possível a Organização Mundial da Saúde defende que mais sim que mais estudos são necessários para haver uma resposta conclusiva eles disseram assim que esse relatório é aquele da Organização Mundial da Saúde tá é o começo muito importante mas não é o fim né quem afirmou isso foi o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e eles falaram olha a gente busca investigar todas as possibilidades sobre a origem do vírus tá essa teoria de que o novo coronavírus chegou aos humanos por meio dos morcegos e de outro intermediário é a mais aceita por cientistas tá você pode verificar aí em ampla reportagem e pesquisa científica tá e as evidências de como o genoma do vírus o precedente de outras doenças como a covid-19 que na maioria das vezes tem origem animal fazem a maioria acreditar que a sua origem é natural até a revista Galileu fez uma reportagem também bem interessante publicada no dia 4 de maio de 2021 né olha genoma do vírus que gerou as variantes da SARS-CoV-2 é reconstruído todos os cientistas identificaram o genoma de um coronavírus que já estava circulando desde outubro de 2019 semanas antes do primeiro sequenciamento genético então eles estão estudando muito essa questão do sequenciamento genético pra lidar melhor aí com a covid-19 inclusive essas questões que a gente chama de zoonoses né que são essas doenças de origem animal olha só o que diz aqui a reportagem né da revista Galileu 60% das infecções que afetam as pessoas são zoonoses ou seja tem origem animal entre elas estão as doenças que viraram epidemias conhecidas como o sarampo a dengue a AIDS e o ebola tá então assim conduzido por uma equipe de 17 cientistas internacionais e 17 cientistas chineses o relatório da Organização Mundial da Saúde recebeu também muitas críticas né outros países acusaram como eu já falei a China de ter limitado o acesso a informações biológicas sobre o vírus o diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que os pesquisadores expressaram dificuldades para encontrar os dados brutos né aqui até a revista Valor né econômico publicou no dia 30 do 13 ó Organização Mundial da Saúde diz que China ocultou dados de equipe que investigou as origens da covid-19 então espero que futuros estudos colaborativos incluam um compartilhamento de dados mais oportuno e abrangente né disse ali o Tedros né que é o diretor geral da Organização Mundial da Saúde você viu que tá difícil a coisa né bom a equipe chinesa se encarregou de preparar as informações e as amostras dos vírus analisados pelos especialistas da Organização Mundial da Saúde crítica a carta publicada inclusive na na Science tá então em março o governo chinês pediu que a agência da ONU respeitasse o parecer de seus cientistas e acusou outros países de querer espalhar boatos que inclusive isso foi aí uma das grandes características da pandemia né gente é boato como se espalha um boato inclusive eu achei uma reportagem que eu quero compartilhar com você foi publicada na BBC News um jornal britânico tem a sua versão em português no dia 23 de março de 2020 achei muito interessante ó coronavírus como nasce se espalha um boato em meio a pandemia a BBC rastreou mais uma coisa que cruzou fronteiras e se alastrou rapidamente no mundo em um entre os muitos boatos e informações equivocadas que estão circulando na internet então eu achei muito interessante se você quer né aí dar sobre isso eu sugiro fortemente que você leia essa reportagem aqui da BBC News também é muito legal tá você vai falar assim mas Carla por que que esse assunto é tão importante né não do boato por que que eles estão estudando por que que é importante saber a origem né da Covid-19 assim em carta publicada na Science esses cientistas que defendem mais investigações sobre a origem do novo coronavírus eles afirmam que entender como o organismo surgiu é importante para que os governos e a comunidade científica saibam quais estratégias adotar para evitar novas pandemias então com a confirmação de que a Covid-19 é uma doença zoonótica ou seja por animais né por exemplo os animais podem os animais os governos né os países né eles podem investir em ações para monitorar os animais identificar os vírus né ali dos quais eles podem ser hospedeiros e rastrear então os surtos incipientes né como já fazem hoje algumas iniciativas internacionais de cientistas a confirmação da transmissão da Covid-19 de animais para humanos também pode aumentar por exemplo a pressão para que os governos revejam aí a sua relação com o meio ambiente atividades como o desmatamento a caça a pecuária a mineração nos põe em contato com esses animais e ao vírus que podem carregar né então caso seja confirmada a hipótese de que o vírus tenha escapado de um laboratório da China pode crescer a pressão para que as instituições de pesquisa revejam suas práticas de biossegurança né ou seja o nome dado a essas ações né que buscam minimizar os riscos de trabalho laboratório e tudo mais então biossegurança quer dizer isso também né essa questão da origem do novo coronavírus eu já até gravei uma aula aqui no Fox Concursos tá ela foi ela foi politizada por alguns líderes no mundo tá alguns inclusive chamaram né de vírus chinês em maio de 2021 inclusive né nós tivemos aí o circulando as notícias aqui no Brasil sobre essa questão de guerra biológica né e tudo isso leva a uma outra questão que eu quero eu já gravei aula não vou ficar me debatendo sobre isso aqui agora nesse momento né mas sobre o racismo que aflora diante do medo do coronavírus ou seja qualquer chinês que está com coronavírus ele vai carregar alguma doença algumas doenças algumas pessoas pensam isso né então quando os cientistas apontam a possibilidade de que o vírus tenha escapado de um laboratório eles não querem dizer tá que o organismo foi fabricado pelos chineses tá pelos pesquisadores chineses por favor eles não quiserem dizer isso tá as evidências do DNA do vírus mostram inclusive que é muito improvável que ele tenha sido criado por humanos o organismo ele pode ter o que que a carta diz esse organismo pode ter vazado após experimentos com animais por exemplo tá então essa é a questão a questão que a gente tem que pensar e o que a gente sabe até o momento que eu gravo essa aula tá agora eu quero chamar a atenção para algumas outras coisas interessantes tá e essa reportagem aqui achei bem legal né o comportamento humano seria o culpado pela disseminação do coronavírus você já pensou uma redação nesse tema o comportamento o que que você escreveria o comportamento humano seria culpado pela disseminação do coronavírus porque olha o que que ele diz aqui no começo a pandemia do novo coronavírus pode ser associada a maneira com que a atividade humana tem modificado o meio ambiente a destruição dos habitats naturais expõe os seres humanos a novos vírus desconhecidos que antes estavam isolados na natureza bom tem várias reportagens sobre isso inclusive na internet eu sugiro que você faça uma redação sobre esse tema assim só né quem sabe né se você tiver um tempo enfim mas eu sugiro que você faça isso tem uma reportagem também que eu quero sugerir para você fazer a leitura foi publicada no dia 31 de março de 2021 pela BBC também né olha lá origem do coronavírus de morcegos a laboratório veja as conclusões da investigação da Organização Mundial da Saúde então se você quer se aprofundar mais quer saber mais sobre a pesquisa que foi feita pela Organização Mundial da Saúde sobre a origem da 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 coronavírus tá aí uma reportagem que é interessante de ser lida tá inclusive ele deixa eles dizem ali que esse relatório deixa em aberto uma das principais incógnitas dessa pandemia como o vírus surgiu e como que ele atingiu os humanos né então é bem interessante no entanto ele oferece algumas dicas importantes para a compreensão da atual crise da saúde então eles compartilham várias informações interessantes nessa reportagem da BBC ah professora mas eu não quero me informar por nada dessa mídia porque essa mídia conta só mentira então você vai lá no site do governo né na agência Brasil tem um uma uma reportagem que eles publicaram dia 25 de maio de 2021 né Estados Unidos pedem nova investigação transparente sobre a origem da Covid-19 agências de inteligência examinam o relato dos pesquisadores daí olha só o que eles colocam né tava falando aqui agora a origem do vírus é fortemente contestada em relatório divulgado em março escrito em conjunto com cientistas chineses uma equipe liderada pela organização da saúde passou quatro semanas em Wuhan de janeiro a fevereiro e disse que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal e que a introdução por meio de um incidente de laboratório foi considerado um caminho extremamente improvável tá própria agência do governo também temos uma outra reportagem aqui olha Estados Unidos pedem que a Organização Mundial da Saúde conduza a segunda fase de estudo sobre a origem do vírus essa já é uma reportagem que foi publicada no dia 28 de maio de 2021 país sugere especialistas independentes com acesso a dados na China ele coloca aqui o presidente dos Estados Unidos Joe Biden determinou que seus assessores encontrem respostas para a origem do vírus que causa a Covid-19 lembrando que a Covid é uma doença tá a doença ele afirmou que as agências de inteligência dos Estados Unidos estão analisando teorias rivais como a gente viu aqui né potencialmente incluindo a possibilidade de um acidente de um laboratório na China o estudo inicial da Organização Mundial da Saúde foi insuficiente e inconclusivo como nós dissemos aqui na aula disse a missão dos Estados Unidos na ONU em Genebra na nota ontem pedindo a condução que chamou de segunda investigação oportuna transparente e baseada em evidências inclusive na China e olha só o que que declara o que que continua a declaração dos Estados Unidos é fundamental que a China ofereça aos especialistas independentes acesso total aos dados originais e completos e as amostras relevantes para o entendimento da fonte do vírus e dos estágios iniciais da pandemia também a China por meio de um representante da sua embaixada nos Estados Unidos disse que apoia um estudo abrangente de todos os casos iniciais da covid-19 descobertos pelo mundo e uma investigação minuciosa em bases secretas e laboratórios biológicos bom pelo que você deve ter percebido assim como eu percebi a gente tem muito chão ainda para correr tem muito caminho ainda para a gente conseguir chegar a uma resposta que a gente possivelmente possa bater no peito e falar assim eu sei eu sei de onde veio esse vírus foi de laboratório ou foi de animais o fato é que ficou bem claro que ninguém ainda sabe como é que começou de verdade essa pandemia doida né esse esse covid que chocou para lá né gente coisa que não sai de perto né meu Deus não termina nunca mais bom mas enfim gente é isso espero que você tenha gostado que você tenha aprendido mais um pouco aqui com a gente eu gostaria eu gostaria que você compartilhasse aqui o seu pensamento sobre essa origem da covid-19 é muito legal quando vocês comentam eu sempre fico muito feliz eu vejo a participação isso mostra que você é um aluno muito ativo e deixa a gente feliz aqui então escreva aí the like now e escreva aqui embaixo o que você acha qual é a origem do coronavírus certo gente um grande beijo e mais uma vez não se esqueça de nos seguir ficar ao nosso lado nos principais canais de comunicação seja ali no youtube né seja no instagram seja pelo facebook no spotify no twitter no linkedin segue a gente gente segue a gente vai ficar bem feliz de ter você ao nosso lado então se inscreva ativa o sininho no youtube pra você sempre saber quando chega alguma aula já fica lá curtindo os nossos stories stories não as nossas postagens no feed no instagram que também vai ser muito legal aí você vai começar a receber um monte de coisa nossa beijos pra você e até mais e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti